Tem crescido muito a produção e a venda de embriões da raça manga larga marchador. Quer saber mais sobre esse mercado? Veja agora no quadro Tira Dúvidas. Meu nome é Pedro Guimarães Oliveira, sou estudante de medicina veterinária da UFMG e gostaria de saber quais as medidas a associação está tomando para cercar o grande boom no mercado da produção de embrião. Olha Pedro, a transferência de embrião hoje é uma realidade dentro do manga larga marchador. Nós não temos limites por doadoras e é uma opinião pessoal minha e o que dita isso é o mercado. Enquanto tiver a venda, essa demanda pelos embriões, quanto mais embriões forem produzidos, melhor. Para atender essa demanda de comércio, o melhoramento da raça através da transferência de embrião, ele fica mais acelerado, muito mais rápido, porque você consegue reproduzir doadoras de exceção, éguas de exceção e muito mais animais por ano, muito mais descendentes por ano do que se fosse uma gestação natural. Então o mercado é que dita isso, é uma questão de demanda. Então eu acho muito bom essa demanda, esse boom dos embriões na raça manga larga marchador. Música Música Música